Olá, minha gente querida! Tudo maravilha? Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Alex Júnior e você está no Dicas do ATP e Companhia. No vídeo de hoje eu vou apresentar para você o sofá de quatro lugares Luiz e Bugatti II, com assento retrátil, encosto reclinável e tecido veludo planche. Ele tem 2,30 metros de largura. Antes de prosseguir aqui, já vai dando aquela força para o canal. Deixe o seu like e se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Venha fazer parte da família Dicas do ATP e Companhia. Vamos seguindo aqui, dá uma olhadinha nesse sofá. Esse sofá oferece tudo o que a sua sala de estar necessita. Ele tem o conforto e aconchego para assistir a TV, né? Além de inserir elegância e modernidade ao ambiente, são quatro lugares disponíveis, aproveitando aí as características retrátil e reclináveis enquanto você descansa, né? Ou faz aquela leitura, por exemplo. Ele tem 2,30 metros de muito conforto. O sofá Bugatti II, gente, da Luiz, ele possui 2,30 metros de largura e todo o seu preenchimento é feito em espuma de alta densidade. Com o revestimento em veludo planche, é claro, né? O que confere muita maciez e o assento estendido, né? E o encosto reclinável, ele aumenta ainda mais essa sensação de aconchego. Lembrando que ele, né? Quando você abre ele aí, né? Na parte de baixo do assento ele tem 1,40 metros, ele pega até 1,40 metros aí de profundidade. Lembrando que você tem também uma estrutura reforçada, tá? Uma estrutura bem reforçada mesmo. Disponível aí em três opções de cor, né? O sofá Luiz, ele tem capacidade para suportar até 110 quilos por assento. Lembrando que a densidade do assento aí é D28, tá? O Bugatti II, ele tem uma estrutura produzida em madeira de eucalipto, gente, extremamente reforçada além de pés fixos e godízios para a melhor movimentação, né? Dos assentos. Então, gente, o que nós vamos fazer agora? Como de costume aqui, contra fatos, não há argumento, né? Nós vamos lá no aplicativo da Casas Bahia, tá? E nós vamos ver como que está a avaliação desse sofá, né? Como que as pessoas avaliaram esse sofá. Vem comigo. Opa! Já estou aqui no aplicativo da Casas Bahia, já abri aqui o sofá Bugatti II, tá? Você pode ficar tranquilo que eu vou deixar o link desse produto aqui na descrição para você não perder tempo procurando, tá? É só você clicar no meu link que eu vou deixar abaixo aí e aí você vai ser direcionado para cá, para o aplicativo, se você já tiver com o aplicativo instalado. Se não tiver com o aplicativo instalado, ele vai abrindo o navegador aí do seu celular, tá bem? Então, aqui, ó, você tem disponível três cores, ó. Você tem chumbo também, você pode escolher chumbo, ó. É um cinza, né? E aí você também tem a cor tabaco, que é o marrom mais escuro, tá vendo? E aí você tem o capucino, que é a cor do vídeo que eu estou apresentando para você, que é o marrom mais clarinho, né? Vamos rolando aqui para baixo, ó. E aqui você tem as dimensões, altura ao metro, largura 2,30 metros e a profundidade com ele aberto, né? Com o assento ali aberto, você tem aí 1,40 metros. E aí você tem aqui uma boa nota, tá? São 22 avaliações, dentre essas 22 avaliações, você tem uma nota predominante, a nota máxima, que no caso aqui é 5 estrelas. Então, o pessoal avaliou muito bem ele. Vamos ver aqui o que a Laís disse, sofá muito confortável, tá? Aqui, ó, vamos rolar aqui para o lado, ó. Muito bonita a sua sala, hein, Laís? Se você estiver assistindo esse vídeo, muito bonita mesmo, bem decorado, bem arrumado, né? Vamos rolar aqui para o lado, ó. Olha aí, pessoal, dá uma olhadinha aí, ó. Muito bonito mesmo, bem elegante esse sofá. Aqui, ó, a Erika botou assim, ó. Qualidade, qualidade e entrega rápida, é mesmo. O produto vendido e entregue por Casas Bahia, ele é bem mais rápido mesmo. Isso é fato, tá, gente? Isso é fato mesmo. E aí, ó, vamos lá. O Caio disse assim, ele é bem macio e confortável. O toque de veludo é excelente. Esse tipo de sofá não fica totalmente funcional se você encostar ele na parede. O custo-benefício dele é incomparável. Testei na loja física e gostei muito. O preço valeu a pena. Vem em duas partes, muito bem embaladas. E depois é só montar e encaixar sem muita dificuldade. O ideal é com três pessoas. É muito espaçoso, né? Com três pessoas você vai ter mais espaço. Ele cabe até quatro. Mas ele quer dizer que com três pessoas você tem mais espaço aí. A Keza disse assim, o sofá é maravilhoso. Muito confortável e qualidade excelente. Olha ele todo aberto, gente. Muito bonito, muito bonito. Eu reparei aqui que o pessoal decora esse sofá aqui com muito tapete preto, né? Já reparei aqui, cortina preta também da Keza, ó. Que bacana, né? Interessante, né? Interessante. Aí a Ana disse assim, pesquisei muito antes de comprar. Esse foi o melhor que vi. Ele é bem grande, bonito e confortável. A entrega foi muito rápida. Mais uma vez aí um elogio em relação à entrega. A Julie disse assim, a Julie, Julie, o sofá é lindo, confortável. E apesar de ter precisado trocá-lo a primeira vez, não tive problema com isso. Valeu a pena a compra, né? Olha aí que bacana. Muito bonito, muito bonito. Muito bonito, muito bonito. A Anitta disse esse lente sofá, confortável e lindo, né? Bacana, gente. Então, assim, você tem uma boa avaliação aí contra fatos no argumento. Eu, quando vou comprar, sempre gosto de ver o que as pessoas estão dizendo a respeito do produto. Gente que já comprou, isso ajuda bastante a tomar a nossa decisão, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, viu? Deixa o like aí no vídeo. Se você também não é inscrito, se inscreva no canal, tá? Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Tchau, tchau.